Torcedores dos canais ESPN e Fox Sports, um ótimo dia, um ótimo sábado, estamos chegando. Emoções do campeonato inglês Premier League, o líder estará em campo daqui a pouquinho, o time a ser batido na temporada 2020-2021. O Manchester City, o incrível Manchester City de Pepe Guardiola em ação. Vai encarar um adversário perigoso, vai enfrentar o West Ham, que luta para chegar à próxima Liga dos Campeões. Quem diria? O West Ham lutou na temporada passada contra o rebaixamento até as últimas rodadas, fez apenas 39 pontos em todo o campeonato. Nesta temporada já bateu 45 pontos, é atualmente o quarto colocado. O Manchester City tem 10 pontos de vantagem na primeira posição. A bola vai rolar! Sejam todos bem-vindos! Campeonato Inglês! O Lingard puxou o pé direito, ele bate colocado, a bola espirrada, sobrou. Olha a chance com o Antônio Ederson, divide lá em cima, está valendo. Ainda sobra, Lingard chegou batendo, eram dois na frente dele. Os dois zagueiros do Manchester City fechando a porta. O West Ham foi perigoso, Pascual. Muito perigoso e com inteligência. A movimentação do Lingard. Aí a matada de Kevin De Bruyne, do peito para o chão. Lançamento de pé esquerdo, que bola! Estona estava por ali, vem a cabeçada! Rubem Dias! Gol! Rubem Dias! É do City! Os dois zagueiros estavam como atacantes. E De Bruyne estava como De Bruyne. Lançando bola mágica de novo. Ele bota no alto, os dois zagueiros sobem. Stones e Rubem Dias. Por trás do Stones estava o Rubem Dias. Acerta a cabeçada. Olha o Ferran Torres! Segunda finalização do City. Dando o trabalho para o... Vamos ver a chegada do West Ham. Cruzamento para o Fornaus. Ela ficou para o Antônio. Ele bateu para fora! Com um leve toque na trave ainda. Se lamenta o David Moyes. A jogada nasceu lá do lado direito. Recebeu dentro da área. Adiantou. Meteu o cruzamento para o Lingard. Gol! É do West Ham! E fica ali a dúvida. O gol foi seu? Foi seu? O toque do Lingard. O Antônio estava ali dentro da pequena área. Teve um último desvio em jogador do Manchester City. Me parece... Não importa. Que gol! Que gol para o West Ham no finalzinho do primeiro tempo! Está valendo. Para a meia direita. Walker adiantou. Tentou de longe. Cruzado. A bola passa por todo mundo. Sem tocar em ninguém. Resposta no Manchester City. Contra-ataque. Diop. Não achou o De Bruyne. Nem para cometer a falta. Acompanha dentro da área o Agüero. De Bruyne puxou. Armou no pé esquerdo. Meteu o cruzamento. O gol estava aberto! Marres trouxe para a linha de fundo. Brecou o pé esquerdo. Stones de primeira! Gol! Stones! É do City! Os zagueiros resolvem no ataque! Primeiro gol do City no primeiro tempo de Rubem Dias. Segundo gol do City. Num jogo para lá de desconfortável. Do centro avante, John Stones! Estava ali dentro da área e aproveitou uma jogadaça do Marres. O levantamento foi feito. Diop escorou de cabeça. Cruzado! Toque para fora! Era a bola do jogo. Era a bola do empate! O Diop sobe entre os marcadores do Manchester City. Escora de cabeça. Ela passou pela...